Na minha opinião, a maior busca do Supremo e dos seus ministros é pela proeminência. É por aparecer, porque eles gostaram, descobriram esse espetáculo, gostaram desse espetáculo e precisam dele como forma de ter parte do domínio sobre a política brasileira. Mas com isso eles não caem num erro que a Lava Jato cometeu? Ficar muito nos holofotes, ter essa contínua permanência nas mídias sociais, nas redes. Mas eles são a Corte Supremo, né? Isso não pode virar contra eles em algum momento, igual virou com a Lava Jato? Mas, Caio, isso pode virar contra qualquer um. Pode virar contra um político, pode virar contra um influencer, contra um youtuber, contra o MC, sei lá, Chuchu, que foi pego numa situação constrangedora e isso está sendo explorado pela mídia. Ou seja, um dos riscos do espetáculo é você, às vezes, ser visto como herói, ser visto como vilão. E é um risco. Eu, pessoalmente, fico muito surpreso por essa abordagem, porque, como dizia Nelson Rodrigues, o ex-ministro, antes de tudo, é um pobre coitado, né? Eles têm que ter a compreensão que um dia deixarão de ser ex-ministros. Eu conheço alguns ex-ministros do Executivo, do Judiciário, e esse pessoal sofre muito até hoje, porque, como conta Fernando Henrique Cardoso nas suas memórias, ele não abria nem a maçaneta da porta, né? E, hoje em dia... Ele tem que abrir. Ele tem que abrir, né? Os deuses do Olimpo vão descer para a terra. Os deuses do Olimpo um dia virarão moradores submetidos a Hades. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, é um risco que acomete a todos o Supremo. Eu vou insistir. Para mim, é algo que chama muita atenção esse amor pela proeminência, esse amor pelo espetáculo. Portanto, atrás dessa minha frase tem uma crítica. Me parece que é melhor uma certa contenção, uma certa descrição, mas é o caminho que eles escolheram, como a Lava Jato também, que não só optou pela proeminência, mas também por um projeto político. Tanto que esse projeto político acabou redundando no principal juiz da Lava Jato como ministro da Justiça e, hoje, um possível candidato às eleições de 2022. Melilo.